O Junin Souza perguntou se existe algum estudo do potencial de contágio por superfícies contaminadas. Porque é muito difícil controlar o que a gente toca, roupa, ficar limpando o celular, que é angustiante. Tem, sim. Eu não vou saber de cabeça e nem vou conseguir encontrar tão rápido. A palavra do Travissabê não está aberta aí. Mas a palavra do Travissabê não está aberta aí. Sim, Junin, a gente tem um estudo que mostra que o vírus, ele fica no ar ativo pra você se contaminar com três horas. Papelão, se eu não me engano, eram 24 horas, alguma coisa assim. Superfícies como aço inox, três dias. Então, maçaneta de geladeira, maçaneta no geral. Então, assim, chegou da rua, você pôs a mão na maçaneta. Nossa! O notebook. Isso aqui é metal, meu Deus do céu. É, é o notebook. Mas a gente vai pintar no tempo. É, se vocês não foram pra rua e lavaram a mão antes de mexer nisso, dificilmente vai estar contaminado. Uma coisa que eu conversei com a Laura na nossa live semana passada sobre dúvidas do coronavírus, é que a gente esquece de lavar, limpar a maçaneta e a chave de casa quando chega de casa. E a Vivi notou e eu notei também, eu tenho o péssimo hábito de segurar a chave com a boca enquanto eu tô abrindo as coisas. Porque você tira a chave pra entrar em casa. Aí você precisa pegar alguma coisa na bolsa, você bota a chave na boca e pega... Na hora que eu peguei a chave assim, eu fiz, meu Deus! Eu entrei em desespero, assim, sabe? Mas a gente esquece de limpar. Então, assim, tem um estudo sim, o Atila já fez um vídeo, tá no Instagram dele, com certeza, deve estar no canal dele, com certeza que ele deve ter comentado em alguma das lives ou ter feito um vídeo sobre todas as superfícies que já foram avaliadas, quanto tempo o vírus tá vivo pra poder você se contaminar com ele.